Fala galera, Zanke, o Jeff aqui, sejam muito bem-vindos a esse canal E hoje vamos falar do SHC, que é o Shell Script Compiler Foi muito pedido aí, galera, porra, já tem alguma forma aí de, né, de criptografar Ou, sei lá, transformar meu shell script, meu script, né, em shell, em binário Pra mim esconder meu fonte, tal, tal, tal Então hoje eu vou estar mostrando pra você Apesar que eu não apoio essa causa aí, né Já que a natureza de linguagem de script são Pra deixar o código fonte aí disponível pra todo mundo, né Eu não apoio nem um pouco essa causa, mas já que pediram, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá Então antes de começar, entender um pouquinho melhor como funciona esse cara Roda a nossa vinheta aí Então olha só, antes de começar, o SHC foi criado pelo Francisco Javer Tá, vamos dar uma olhada primeiro lá no site pra gente conhecer um pouquinho melhor do projeto Então esse é o site oficial, né, é aqui do Francisco, tá Aqui embaixo temos o código fonte, né, do SHC na versão 3.8.9b.tgz Você pode compilar diretamente do fonte aqui Ou vir aqui, né, é isso Se você quiser entender um pouquinho mais sobre o projeto É só entrar aqui no shc.html, tá Aqui é uma main page do projeto, você pode olhar aqui e ver a descrição, né Se você quiser saber um pouquinho mais sobre, dá uma olhada aqui Se você usa Slackware, ele está presente aqui no Slack Builds, tá É só vir aqui no site slackbuilds.org, digitar aqui shc e você vai cair aqui na página, tá Do shc, que é o shell script compiler, beleza Você baixa aqui o sourcer, né, o código fonte E também o script em shell, em shellzinho aqui, que é o Slack Builds, tá O script Slack Builds, na verdade, tá E também está presente aí em outras distribuições aí no repositório Então você pode abaixar aí lá com dev, apt, insta ou shc Que vai estar presente no repositório, tá Então, Gerson, como que funciona o shc antes de a gente botar em prática isso aí O shc, galera, como eu falei, ele é um shell script compiler Só que ele não é um compilador Só que ele não é um compilador Por quê? Ele basicamente faz o seguinte Ele pega a linguagem, o scriptzinho em shell Ele converte para um código fonte da linguagem em c E usa o seu compilador padrão do seu sistema Então, se é o gcc, ele vai usar o gcc para transformar em binário E também ele vai criptografar esse binário, tá Então, aí está um pouquinho de segurança Quando você executa esse executável Ele é descriptografado E aí tem um binário lá que vai rodar, tá Uma outra coisa também é que não, não Não é porque está em binário de c Que vai ficar o seu programa mais rápido Não tem nada a ver Ele continua sendo um script em shell Só que ele está lá em binário, tá Ele está lá com a linguagem, o c está lá no meio O seu script em shell, o seu código em shell Ele está embutido lá no meio, tá Então eles vão lá e compê-lo Basicamente é isso aí Ele também gera dois arquivinhos Que é o arquivo .x e .x.c, tá Esse arquivo .x é o executável É o arquivo .x.c Ele é o código fonte, né Da linguagem do c ali, tá Está lá convertido bonitinho Vamos dar uma olhada lá no terminal Para a gente ver como funciona esses caras Então eu vou criar um script aqui Pega da Underline Dados E galera, shibang aqui com env não funciona, tá Tem que passar algum parâmetro ali que eu não cheguei a observar Mas basicamente não funciona com o shc Então não dá para botar aí Barra usr, barra bin, barra env E o interpretador bash Ou enfim, né Outro shell aí, tá Então faça aí o bin bash mesmo Ou barra bin, outro shell Us barra usr, bin, bash, sei lá, tá De acordo com o seu sistema aí, fechou Vamos pegar e vamos botar aqui o read rapidão Só para nós fazer um tester Vamos botar nome, tá Vou botar nome aqui E name aqui a variável E vou chamar a variável name Para imprimir na tela Vou dar permissão de execução E vou executar o phdados E ele fez isso basicamente, tá O shc Ele tem vários parâmetros aqui para ser passados, né Vários mesmo A licença aqui, ó Está como o gpl, né Versão 3, beleza Só para passar aí para vocês Mas ele tem basicamente essas opções aqui, tá Para passar A gente vai hoje abordar sobre Essa opção f, e, e, m, tá A f aqui é para a gente basicamente fazer Essa compilação, né Ele vai gerar o executável, o binário e tal E o arquivo fonte lá do c, tá A gente vai fazer A gente vai usar esse cara menos f Essa opção menos z Que é para passar um formato de inspiração Que a gente vai mostrar E menos m Que é a mensagem para ser exibida Então você pode botar lá Para, sei lá Você passou o binário e falou assim E botou ali para uma data Tipo, do 10 de junho de 2019 Dia 10 de junho de 2019 Quem tem esse programa em binário Ele vai ser expirado Olha que legal, tá Então, ok O formato dele shc Espaço, né Menos f E o nome do script Então pega dados Já foi Olha que simples, tá Ls E a gente tem esses dois formatos O pegadados.x E o pegadados.x.c Vamos começar pelo pegadados.x Nano aqui .x Olha só Ele está em binário aqui Já está em binário Não dá para entender nada Já era, mano Se a gente executar ele aqui Ponto barra Pegadados.x Olha, ele vai executar na boa Tá Olha Então o nosso script não foi alterado Ele basicamente está igual Tá E ele não está mais veloz Ele está a mesma coisa Porque ele utiliza ainda a shibank Ele utiliza o seu shell ainda Então a shibankzinha Que a gente botou lá no pegadados Esse de cara aqui Que vai chamar o interpretador bash É ainda utilizado Mesmo estando em binário Ele é utilizado ainda no shell Tá Não tem como fugir disso Então como eu falei Não tem nada a ver com o c Beleza Não tem nada a ver Ele só pega e esconde ali O seu script Transformando em binário E criptografando Né Aqui o cat Aqui o catzinho Tipo Botado errado .x.c Olha só Deixa eu dar um nano melhor Nano Pegadados.x.c Ó Aqui é o fonte da linguagem c Né Que ele fez ali Que ele criou o nosso script Tá Então está tudo aqui Cara Está tudo aqui Mano Tá Aí se você Porra Eu não quero passar para ninguém O que você pode fazer Remove O código fonte Aqui dele Né Pode Remover até o seu script Original E pode mover aqui Pega dados.x Para pegar dados Por exemplo Traço bin Tá Pode deixar assim Beleza E passar aí para os seus amigos Ou Ou não passar Sei lá o que você quer fazer Que ele vai funcionar tranquilamente Beleza Ok Vamos ver aquelas outras opções Que eu passei para vocês Que é a Menos 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 M Tá Então a data de expiração SHC Menos E Eu tenho que passar Uma data Uma data aqui Para expirar Então basicamente Ela é num formato Que a gente já conhece Por exemplo Eu quero expirar Dia Dia 10 Hoje é dia 10 Então dia 10 Que eu estou gravando Dia 10 Barra 12 Né Que é mês 12 De 2018 Beleza Traço Menos M Que é uma mensagem Eu vou botar aqui Expirou Contate Rute Arroba Slack Jeff .com.br Opa E eu tenho que passar Por fim Lá Menos F Que é para ele fazer Menos F E o nome Do nosso Escrete Pega dados Aqui no caso Beleza E ele gerou Também os arquivos Pega dados .x Que é o binário Executável E pega dados .x .7 Ponto Barra Pega dados .x Olha lá Expirou Expirou Contate Rute .com.br Então eu não vou conseguir Executar Porque ele já está Expirado Então a gente pode Passar uma data Para expirar Se for um joguinho A gente pode botar Uma data Para expirar E tal Ou tipo assim O usuário Ele tem Um dia Para testar o programa Um joguinho Por exemplo Que é feito em shell Passado Se um dia Ele expira E o usuário Tem que pagar Então pode fazer Um negócio Qualquer coisa Você pode fazer Aqui Já existe Um programa Chamado 1shc Eu acho que é Esse nome Ele pega Converte O binário Ele consegue Converter Para o script Em shell E basicamente Ele fica Ele fica Ele fica Assim não Ele vai ficar Como o Pega dados .x.c Ele vai ficar Na linguagem C Ele vai ficar O código Fonte Visível Já existe Um programa Desse Então não Um método 100% seguro Mas a gente A gente A gente ainda Consegue Pegar E deixar Esse esquema Para a galera Não conseguir Bisbolhotar Tem muita gente Que desconhecia O shc E o 1shc Esse aqui Eu nunca usei Esse cara Aqui um shc Mas ele tem Já existe Usa isso Para pegar E tirar Essa parte De binário De capitografia E a gente Consegue Retornar Para o código Fonte Original Bacana Existe coisa Para tudo Muita gente Usa o shc Para ficar O script Ele ficar Mais portável Ele tem até Opções Aqui Por exemplo Se a gente Pode usar Essa opção Aqui Menus r Que é Relax Secrete Make a Redistributable Binary Ou seja É para Me redistribuir Esse binário E ele ficar Mais portável Mais portável A gente pode Usar Essa opção Enfim O negócio É estudar Esse cara Eu já passei Para vocês Como funciona E não use Para o mal Use para o bem Sempre Só se você Precisa Muito mesmo De esconder Sua fonte Então Esse foi O vídeo De hoje Não esqueça De curtir Esse vídeo Aqui embaixo Se inscreva No canal Que é muito Importante Para o nosso Canal Crescer Também Não se esqueça De assistir Esse último Vídeo Aqui Esse último Vídeo Tá legal Eu vi ele Porque eu Que gravei Tá bem Legal Então não se esqueça Faça uma maratona De Slack Jeff E também Se inscreva Aqui no canal Que é muito Importante Beleza Até a próxima E até amanhã Na verdade Fui